Bom dia, esse é o seu café com Cleverson do Valle. Se você não está inscrito ainda no canal, inscreva-se, compartilhe, comente e curta este canal. Eu gostaria de deixar uma palavra esta manhã, a palavra de Jesus. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não volador como o mundo a dar. Medite, tenha um dia tranquilo, um dia da paz do Senhor Jesus.